5 litros, a sua caneca tem 5 litros, ô vô, fala pra mim, é um exagero, não é? É um exagero, é um exagero, uma caneca dessa, não, ela não dá dinheiro, ela é um exagero, não é? Você não tomou nada aqui não, né? Você não vai tomar nada aqui não, né? É só uma brincadeirinha. Ah, então tá bom, vô, porque me preocupa, vai que eu chego qualquer dia aí, você tá lá no fundo desse jeito aqui, ó, pondo até a cabeça aqui dentro. Mas ficou bom, ficou bom, hein? Ó, ficou boa. Ó o tamanho da canecona. Dá pro dia inteiro. Tá.